Quer saber como é que você utiliza a bomba coletora de leite materno e os 10 benefícios da utilização da bomba e que podem salvar a sua amamentação? Se você quer saber, fica comigo que eu vou te contar! Olá! Eu sou a Mônica Romeiro. Estou muito feliz em ter você aqui comigo e já vou te pedir, conta nos comentários quanto tempo tem o seu bebê, porque seja ele começando a amamentação, seja ele já grandão, seja você voltando agora, acabou a licença maternidade, precisa guardar mais leite materno, não importa a idade dele, se o bebê está sendo amamentado, a bomba de leite materno pode ser sua grande aliada na amamentação. Eu vou começar o vídeo já ensinando você como é que faz a utilização passo a passo da bomba coletora de leite materno da Lilo. Ela é toda de silicone, bem maleável. Você vai deixá-la virada, virada desse jeito aqui. Tá vendo pra trás? Como ele é maleável, não vai ter dificuldade em fazer isso, mesmo que você já esteja amamentando. Sim, pode usar durante a amamentação, um belo ganho de tempo. E aí você vai posicionar o seu seio, dá uma pequena pressionada, tá vendo? Aperta só um pouquinho aqui, coloca o seu seio e vira. A hora que você virar, o próprio vácuo que formou aqui, vai começar a fazer a extração desse leite, sem te machucar, de forma extremamente gentil e confortável. Você não vai sofrer. E o melhor, pode soltar a mão. A bomba fica presa ao seio, exatamente por conta do posicionamento. Acabou a amamentação, ou acabou a extração, ou você já tem a quantidade de leite adequada que você já estava esperando, né? Que você queria coletar. Pra tirar, é só desvirar. Você viu que fez até um barulhinho aqui? Esse barulhinho que faz, exatamente por conta de você tirar o vácuo. Então, a hora que você puxar, o seu seio já vai sair daqui, também de forma confortável, sem te machucar. O design dela ajuda pra que não tenha o vazamento desse leite, né? Tá vendo que ela é redondinha? Ela é bem anatômica? Então, a hora que você tirar, é só você, se já puder, já estiver disponível, né? Você já pode fazer a transferência pra um potinho, que você vai poder congelar ou armazenar em geladeira. Vou te explicar direitinho como é que você vai fazer esse passo a passo. Ou, se não, você pode fechar. Porque o leite pode ficar até uma hora em temperatura ambiente, tá? Passou desse período, ele não pode mais ser utilizado. Assim que você usou essa bomba, Mônica, usei sucesso! Pra limpar, dar trabalho? Que nada! A limpeza dela é super fácil. Você primeiro vai lavar a tampinha e também a bombinha com sabão neutro, né? De preferência aqueles de coco, mas pode ser qualquer o sabão da sua preferência. Depois disso, você vai colocar numa panela grande e mergulhar a bombinha na água. Só água, tá? Por que numa panela? Porque a gente vai levar ao fogo até que ferva. Ferveu, desliga o fogo e aí vai deixar durante cinco minutos essa bomba imersa naquela água. Acabou os cinco minutos, retira, cuidado pra não se queimar, e pode deixar secando num paninho limpo. O único cuidado é que essas bordas não podem estar encostadas na panela. Se alguma das bordas estiver encostadas, aí a gente pode danificar a bomba. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. E a Lilo, ela ainda oferece pra você três formas de você adquirir. Você pode comprar só a bomba, que é essa primeira caixinha. Você pode comprar só os potinhos, virão dois potinhos, tá? Ou você pode comprar o kit, que já vem com a bomba e três potinhos de armazenamento. Diferente da bomba, o potinho de armazenamento, você vai precisar fazer um passinho diferente. Vai lavar também com detergente neutro. Depois disso, você vai colocar em água fervente por cinco minutos, tá? Ele vai ter que ser esterilizado por mais tempo. Esterilizou, tampinha, potinho, está pronto pro uso. E você pode tanto armazenar na geladeira, quanto no freezer. E atenção! Como eu disse anteriormente, o leite materno só pode ser consumido, se tiver em temperatura ambiente, durante o período de uma hora. Se ele, por acaso, foi armazenado em geladeira, Aí ele pode ser armazenado por 12 horas e no freezer ou congelador, por até 15 dias. E o tanto pra descongelar, quanto pra aquecer, a gente vai sempre fazer em banho-maria. E você pode utilizar esse mesmo potinho da Lilo. Prático demais! E pra gente não se perder, aqui tem um lugar pra você colocar a data da coleta desse leite, tá? E você pode colocar, inclusive, o horário, se você quiser. Ter um cuidado ainda maior, né? Se você for congelar, mas é só você colocar aqui, ó, na tampinha. De forma fácil, simples. E é por isso que a Lilo é uma das marcas mais lembradas por nós, mamães. Ela tá com a gente desde 1968. E ela possui ISO 9001 pra trazer produtos de qualidade e seguros. Não só pra sua amamentação, mas também pra alimentação do bebezinho. E agora, por que que eu falei sobre benefícios de utilização da bomba de silicone, né? Que seria aquela bomba coletora de leite materno. Os 10 benefícios pra sua amamentação e que pode salvá-la, é que, como eu sempre digo, o peito materno não é estoque. Ele não fica guardando leite. Ele é fábrica. E quando a gente tá amamentando de um lado, o que que acontece do outro? Vaza leite. Apesar do corpo, né, com o tempo, ele vai entendendo o lado que tá sendo mais estimulado, sempre acontece o vazamento do leite do outro lado. E a gente não precisa desperdiçar. A gente pode coletar durante a amamentação. Afinal, nossa mão tá livre, não precisa ficar segurando. E o benefício número 1, então, é a praticidade que pode usar em conjunto com a amamentação, ao mesmo tempo que o benefício número 2 é nada de desperdícios. Você consegue coletar e utilizar esse leite. E não é só com a amamentação que ele pode ser usado em conjunto. Ele também pode ser usado junto com a bomba elétrica ou manual. De um lado, a bombinha estimulando. E do outro lado, a bomba coletora não deixando ter nenhum desperdício. E esse é o benefício número 3. Como a gente tá produzindo mais, a gente aumenta a produção do leite. A utilização da bomba coletora vai fazer com que você continue produzindo. E produzindo cada vez mais de acordo com a necessidade do seu filho. E por conta do posicionamento da bomba no seio materno, ela auxilia o fluxo natural da amamentação, sem estímulos, sem bombas, né? Então, esse fluxo natural acaba auxiliando também na saída do leite. E o nosso corpo, entendendo essa produção, vai produzir mais. O número 6, ela é 100% silicone, flexível e livre do bisfenol A, que é um componente que pode fazer complicações, que a gente não deve utilizar em nenhum plástico da alimentação na nossa casa. E ela não tem o bisfenol. E ela é 100% de silicone, 100% macia, 100% segura. Por conta de tudo isso, ela é muito confortável. Ela não vai te trazer dor, irritação. Ou mesmo, quando a gente tá com o seio machucado, pode continuar usando, porque o mamilo fica preservado aqui dentro. Não vai te machucar. Se ela é confortável, você fica livre de dor, mesmo se o seu mamilo estiver machucado por conta da amamentação. Número 8, ela se encaixa, se adapta perfeitamente a qualquer tamanho de mama. Seja uma mama menor, seja uma mama maior, ela se encaixa perfeitamente. Ou seja, pode ser utilizado por qualquer mãe, com qualquer tipo de seio durante a amamentação. Já que tem esse encaixe perfeito, a bomba coletora de leite materno da Lilo, o que vai acontecer é que o fluxo natural do leite vai ser preservado. Esse é o benefício número 9. E o número 10 é que você pode realizar a ordenha de alívio. Já falei sobre isso num outro vídeo, mas eu vou falar novamente, que é, às vezes o nosso seio tá muito empedrado, tá com muita retenção aqui do leite. E o bebê não consegue a pega adequada. E pra isso a gente vai ter que fazer uma ordenha de alívio. Só que, às vezes, a ordenha de alívio é difícil a gente fazer, ou pode ser dolorida. E você pode usar perfeitamente a bomba, daquele jeitinho que eu falei. Virou o silicone, não importa se tá empedrado ou não, ela vai ter um bom encaixe. Apertou um pouquinho, posicionou no seio, virou, prendeu. A hora que prende, essa sucção aqui já vai começar a estimular que o leite desça. E você pode, gentilmente, massagear. Só cuidado pra não perder a sucção, tá? E você pode fazer isso e vai tirar aquele primeiro jato de leite, que pode incomodar o bebezinho por conta do jato ser muito forte, vai direto na garganta, ele se engasga, ou prejudicar a pega por conta do seio tá muito duro. Essa ordenha de alívio é uma aliada também, não só pra pega, mas também pra você aproveitar esse primeiro leite que vai sair, armazenar. Porque você pode utilizar, por exemplo, se o bebê tiver com probleminha de ganho de peso, pode utilizar em emergência, se você vai precisar ficar ausente, alguém pode alimentar o seu bebê com o seu próprio leite. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Conta pra mim se você já conhecia esse segredo maravilhoso na amamentação, que não devia ser segredo, a gente tem que espalhar pra todo mundo. Se você gostou, não esquece de deixar um curtir pra mim, que eu te vejo no próximo vídeo.